Santa Inês, qual que é o seu nome amigo? João Pedro João Pedro, esse nome é o seu nome de verdade mesmo? Não, meu nome é profissional Artístico é Lohan Becanandro Estefany Smith Bueno de Rá 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 de Rayoletas Balazes Kids Você pode repetir pra gente saber se isso é verdade mesmo? Lohan Becanandro Estefany Smith Bueno de Rá 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 de Rayoletas Balazes Kids Gostei da parte Rayoletas Pra animar mais um pouquinho os arraiais, a gente tem umas músicas, Foado de Boi Você pode dar uma palinha pra gente? Pois eu vou cantar aqui um pouquinho Ó, arigatou, arigatou, a minha bunda eu não dou Sayonara, sayonara, eu só faço é chupar É, muito... Mas é muito elegante a Lohan Becanandro Estefany Smith Bueno de Rá 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 De Rayoletas Balazes Kids Desculpa É muito elegante Desculpa, vamos por partes, Marcelo Fácil É muito elegante Lohan Becanandro Estefany Smith Bueno de Rá 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 De Rayoletas Balazes Kids Rá Rá Rá, quem tem esse nome? Rá Rá Rá, como pode? É a família real brasileira, você não conhece E agora com o casamento gay vai ter uma bicha que vai herdar essa porra toda É Rá 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 de Rayoletas E atenção